Gato é muito bom pra essas coisas, gente. Eles matam todo dia esses bichinhos, sabia? Ó lá. Pegando o bichinho, pegando. Ixi, caiu o rabinho do bichinho. Nossa, ele cortou com a unha, gente. O rabinho do bicho. Torturador o gato, hein? Ixi, ó lá. Olha só que criatividade, gente. Que legal que fizeram esse portão. A menina tipo se cobre quando o portão se abre. E depois tira o cobertor quando o portão se fecha, né? Olha o que acontece com o celular quando coloca ele no micro-ondas. Não tem nem o celular pra fazer um teste, mas também, gente, dá um medo, né? Você explode. O Gugu que fazia esse programa de colocar as coisas. Nossa, parece que é um monstro que tá nascendo. Ai, que horror. Nossa, gente. Isso foi até... No. Abrindo a boca, vocês viram... Gente, que coisa mais medoinha. No Gugu que fazia esses negócios de colocar as coisas no micro-ondas pra ver o que acontece. O cara tá fazendo propaganda ali, gente. Caso você faça o número 2, entupa a privada. Tem essa mãozinha que vai resgatar as coisas que fazem entupir. Ou seja, se você fazer o número 2 muito monstro, o negocinho não vai dar conta. Não dá. Gente, eu fui pra praia da Santa Catarina e tinha um monte desses bichinhos. Chega a dar medo, assim. Tanto que tinha na praia. Olha que legal o jeito que ele limpou o olhinho. Eu não tinha reparado, não. Se você soubesse, você ia ficar olhando até ele limpar o olho lá. E essa propaganda aí, gente? Não entendi muito bem. A fralda ilumina, é? Quando tá cheia? Eu acho que ilumina. Olha aí. Aguenta bastante coisinha, hein?